Parece que os herbívoros dessa região já acabaram com tudo, olha só, tem uma graminha aqui ó, sem comida, no caso uma plantinha sem alimento, ali embaixo tem uma pelo menos, eu tô de boa aqui, eu tô 93 e 98, tá tranquilo, tem um xantunga aqui com a gente, bom pessoal, a gente tá no lugar até que relativamente perigoso, porque tem um grupo gigante, gigante, de Carnotaurus e também, não só isso, tem T-Rex e Giganotossauro, então vocês sabem como é que é, é perigo a todo momento, daqui ó, vocês já podem ver, tem até um portinha na água e também tem um grupo bem grande de Triceratops ali embaixo, Tô aqui com os Terezinas, manda amizade aqui pro pessoal, e esse xantunga aqui tá machucado provavelmente devido a uma batalha que aconteceu no período da noite, enquanto eu estava dormindo, aí não vi nada, tem até um Maia lá ó, tô vendo, provavelmente aquele Maia tá ameaçando os Carnotaurus, porque tem um monte de Carnotaurus aqui em volta mesmo, vou ficar com esse pequenininho aqui, vamos lá pequenininho, até protejo, vambora, é logo ali na frente, a gente tem um ninho estabelecido, Então a gente tem que proteger ele, a gente só subiu aqui pra comer, e olha, pra eu falar pra vocês, mais uma aqui ó, que o cara, ó o Uta aqui, ó, 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 sai de perto, sai de perto, ó, ó o cara, nossa velho, não, o Uta tá pegando o filhote, calma, calma, eu tenho que cuidar pra não acertar o filhotinho, nossa, vai acertar o filhote, velho, cuidado, ah, velho, e caiu. Que viagem é essa, velho? Não entendi, foi nada, na moral, tudo bem, né, ok, eu não podia dar tapa, galera, vocês viram, ele tava colado, se desse um tapa, ia deitar o filhote e o Uta, mas aí no final das contas acabou que deu na mesma, né, o Uta e o filhote se foram, enfim, perdemos um já aqui na correria, vamos descer bem tranquilo, voltar ali pro nosso ninho, É o dia normal, né, claro, é os tempos jurássicos, galera, acontece isso direto, pô, vocês já inventaram história, não, você tá inventando E olha só, ah, só pra lembrar também uma coisa, não é o meu ninho de fato, eu tô aqui como um nômade, que chegou há pouco tempo Ó o ninho dos Triceratops aqui, bem bonito, muito lindo, muito lindo, e ó o Rex aqui, ó, sai daqui, Rex, vai pra lá, não chega muito perto A gente tem ninho aqui, vocês sabem como é que é a Teresina, violência pura Ó, ah, 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 vai pra lá Que amizade o que, cara? Amizade Vai ver a amizade quando me agarra cravar dentro do teu peito Por que tanta violência, rapaz? Ó os carninhos, que eu falei que tinha bastante carne? É muito carne Eles tão comendo ali, eu acho que... Deixa eu chegar mais perto pra ver, eu acho que é um dhilo É um dhilo mesmo, olha só, o Portasauro sumiu, né, foi embora, desapareceu Foi abduzido, coitado, só pode Tá, vamos deitar aqui e ficar de olho nesses carnos, e também nos predadores que chegarem Os Triceratops tão bem apreensivos com os Carnotauros Tá o grupo de um lado e o grupo do outro Olha, se eles fossem pra cima loucão, ia ser da hora Ia ser legal de ver Ah, só pra reforçar aqui, esse grupo de Triceratops que está do outro lado é um grupo separado Ele não faz parte da nossa manada A gente aqui é um outro grupo, então a gente não pode defender eles E eu não sei por que tem um Carnotauros que tá de olho aqui nos nossos filhotes, só pode Sai daqui, velho Ah não, ele tá com uma carcaça O cara já meteu um tapão nele Tem uma carcaça de dhilo Ah, beleza, pode ficar tranquilo então É que tava esquisito, porque tipo, toda hora foi veneno pra nós Tava estranho Lá em cima tem um para Ok, mais um herbívoro pra se integrar na nossa manada mista E olha só Quer fazer uma aliança entre os clãs? Olha uma aliança Deles aqui do lado, provavelmente eles irão ir pra carcaça do Dilophosaurus A menos que esse aqui seja um outro grupo de Carnotauros O que pode ser, né? Tô me ameaçando aqui? Caraca, velho Eu fui expulso, eu fui expulso do nada Completamente derrotado aqui, né? Caraca, velho 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 Vai poder Jessie Caraca, velho Caraca, velho Caraca, velho Caraca, velho O que? Ameaça isso aqui então, rapá. Toma. Caraca, dei só uma na cara dele. Ah, vou pegar. Volta aqui. Aí, botamos ele dentro da roda. Fumou. Por que o cara fez isso? Ele só chegou pra avacalhar mesmo. Não é possível. Muito bom. Agora a gente faz parte aqui da manada do Strike. Lembra que eu falei que a manada do Strike era separada? Então, parece que alguns Strikes foram embora e agora a gente pode se integrar. E já que a gente foi expulso de uma, a gente entra no outro clã, né? É assim. Muito bom. E a gente conseguiu eliminar agora o Alossauro. Facilmente. Não sei nem por que que ele veio atacar, velho. Tudo bem. Tudo bem. Só dei uma na cara dele e depois o Para finalizou. E agora a gente tá migrando, olha só. Vamos migrar. Vou dar um grito aqui da vitória. E valeu. E o Parinha tá deitadão aqui recuperando. Deita aí, Para. Olha só, o cara acabou de comer aqui eu tava indo comer. Poxa, tô com fome. Eu preciso de comer. Será que tem comida aqui pra cima? Vamos procurar. Ah, tô precisando me alimentar muito. Quer dizer, muito não, mas... É que eu não sei mais aonde tem essas plantinhas. Que os caras, né, parece um cortador de grama. Passa raspando, leva tudo. Ah, lá, ó. Tô vendo. Lá embaixo. Vamos correr e comer. Alimento. Agora a gente tá dando uma mini migradinha. Eu acho que, se eu não me engano, eu não tenho certeza. Mas eu acho que tem um lago pra cá. A gente pode ir pra lá, de repente. Vai ser muito bom. Tem sim. Eu acho que é pra cá sim, ó. Olha só, chegamos na comida. Maravilhosa a comida. Ai, delícia. E tá descendo lá o Triceratops. Provavelmente eles querem comer também. Muito bom. Vou deixar pra eles agora. Eu acho que, na real, o pessoal vai querer ficar aqui mesmo, ó. Não sei. De repente, eles começam a migrar de novo. Sei lá. Mas, bom, pessoal. Vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário. Se inscreve no canal, caso ainda seja inscrito. A gente foi expulso, né, pelos... Pelo outro grupo lá. Dos herbívoros. Mas, tudo bem. A gente conseguiu, no final das contas, aqui, ser acolhido por esse grupicho. Muito divertido. Que irá migrar, provavelmente. Ou ficar por aqui, não sei. A gente foi atacado também por Uta e Alo. E conseguimos sobreviver. Aliás, conseguimos derrotar até aqui relativamente fácil. Perdemos ali o filhote de Tere. Eu até nem sei por que que eu fui expulso. Porque quem eliminou, eu acho que foi o Shant. Na verdade, o Uta eliminou o Tere. E o Shant eliminou o Uta. Aí, eu não sei. Será que eles acham que fui eu que eliminei? Mas eu tava longe. Sei lá. O que vocês acham aí? Deixem nos comentários. E valeu. Até a próxima. E tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho